No sábado foi celebrada a Vigília Pascal em todas as paróquias do município de Monte Carmelo. Na igreja matriz de Nossa Senhora do Carmo, muitas pessoas participaram deste momento. Chegamos à solenidade máxima da igreja, que é a Páscoa do Senhor. Essa alegria da ressurreição que enche o nosso coração de esperança, que enche a nossa vida de ânimo, de fé. Nosso Deus não está no sepulcro, o nosso Deus vivo está. E por isso aquela música nos leva a crer num novo amanhã, num futuro cada vez mais bonito, na medida em que os nossos corações estiverem unidos a Cristo. Este foi um momento especial para aqueles que vivenciaram a Semana Santa. Foi uma semana muito fervorosa, foi uma vivência muito rica e me acrescentou muito para mim, para minha filha Luísa, que a gente viveu a semana inteira e que Jesus esteja presente no coração de todo mundo. É muito bom participar da Páscoa da Ressurreição, chegar à vitória com Jesus Cristo ressuscitado. Quero desejar a todos os paroquianos da Paróquia do Carmo, toda a população carmelitana, a todos que nos acompanham nas redes sociais, através da TV Nova, uma feliz e Santa Páscoa. Que Deus os abençoe. No domingo pela manhã, na Igreja Matriz Bom Pastor, aconteceu a procissão com o Santíssimo Sacramento. E logo após, a Santa Missa. Tivemos uma excelente participação nos preparativos para a Páscoa, o Tríduo Pascal com muita participação, a instituição da Eucaristia, a Paixão na Sexta e bem como a festa da Ressurreição que hoje celebramos e ontem. É sinal que nós temos sede de Deus e Ele se deixa encontrar por todos aqueles que eu procuro de coração sincero. Que Deus abençoe os nossos lares, as nossas famílias e que nos dê a graça de crescermos em santidade.